Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. Fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera. E sim, após alguns dias o canal está de volta molecada. Eu enfrentei alguns problemas como vocês bem viram no começo do vídeo, eu pretendo trazer um vídeo futuro falando melhor o que aconteceu e o que me esteve impossibilitando de poder trazer vídeo durante essa semana. Sim pessoal, eu perdi correr até o risco de perder o canal, velho. Se você quer entender melhor, como eu falei para vocês, se inscreve no meu segundo canal que eu pretendo fazer um vídeo lá explicando melhor tudo o que aconteceu. Então vamos para o vídeo de hoje, sim, o retorno do canal hoje. Eu irei se voltar a trazer vídeos quase diários, pelo menos dias que em dia não. E agora é promessa, cara. Agora é promessa, agora não iremos parar mais. E hoje iremos cobrir vocês de tudo o que virá da DLC 7.0 e também do PS 2021, beleza? Então já deixe o seu like, vamos marcar esse retorno aqui com o canal já com um monte de like. Também se inscreve aqui no canal, caso você seja novo, para não perder mais nenhum vídeo de tudo o que eu tenho para trazer para vocês relacionado à Pro Evolution Soccer e também sobre o FIFA, beleza? Então vamos lá, vamos para o vídeo pessoal. Durante essa semana algumas informações foram saindo. Eu irei sim utilizar essa próxima semana para ir atualizando vocês de todos os fatos. Então podem sair muitos vídeos mais do que o normal, né? Para realmente suprir os vídeos que não saíram semana passada. Então hoje eu trago um vídeo para nós falarmos algumas novidades oficiais sobre a DLC 7.0, né pessoal? Algumas são quase oficiais e outras são de fato o que acontecerá. Bom, como vocês sabem, a DLC 7.0 será a DLC atualização para marcar com chave de ouro, para encerrar com chave de ouro todas as atualizações do PS 2020. E após ela só realmente começaremos a nos preparar para receber o PS 2021, né pessoal? Então eu trago para vocês alguns indícios que demonstram de quando ela vai chegar, alguns conteúdos e se de fato realmente algumas coisas e eu irei desmentir alguns rumores também, né pessoal? Porque como vocês sabem, essa DLC já era cotada para chegar desde o último dia 30 de abril. Então era para nós já estarmos quase a um mês com ela instalada em nossos videogames, né pessoal? Só que infelizmente, devido a tudo que vem acontecendo, eles tiveram que adiar ainda mais essa DLC. Bom pessoal, agora vamos falar sobre a data que ela já foi confirmada e já temos um dia em que receberemos a DLC 7.0 do PS, beleza? Sim pessoal, essa data será na primeira semana de junho, então sim, o jogo chegará oficialmente dia 4 de junho para todos nós, né pessoal? Isso já era meio óbvio de acontecer, realmente porque a Konami nunca costuma lançar outras DLCs após o anúncio oficial do próximo game, do próximo título, né? E esse anúncio eu trouxe para vocês que tinha previsão para sair no dia 11 de junho, né pessoal? Então era muito difícil deles anunciarem o próximo game e logo após isso lançar a DLC para o PS 2020, né pessoal? Então, assim como eu já esperava, porém só estava esperando a confirmação por parte da Konami, dia 4 de junho receberemos sim a próxima DLC do game E essa que será a última para encerrar com chave de ouro o PS 2020 Depois realmente disso, depois disso, eles só começaram mesmo, irão fazer o anúncio oficial do PS 2021 Irão votar todas as suas forças para a produção do próximo título do game, que deve sair no final do ano Então vamos esperar para ver Eles também anunciaram em seu anúncio oficial que fizeram no Twitter, através de sua página oficial do Pro Evolution Soccer Que a DLC irá conter 55 seleções que participaram do torneio, fora os dois estádios licenciados e oficiais Algumas pessoas estavam esperando alguns outros estádios que também são sedes, né pessoal? Porque muitas outras sedes ainda assim ficaram pendentes no game, né pessoal? Porém, que eles disseram mesmo que só chegará de fato o Wembley Stadium e também o estádio do Zenit, né pessoal? Então receberamos esses dois estádios na próxima DLC Pelo menos, né cara? Porque nas últimas DLCs eles não incluíram nenhum novo estádio, né cara? Então pelo menos na DLC 7.0, como nós já sabíamos há muito tempo, receberemos esses dois outros estádios Lembrando pessoal, quero deixar um aviso que o vídeo que vocês estão vendo de fundo não é produzido por mim Inclusive ele vai estar aqui no primeiro link na descrição, o vídeo original para vocês irem lá e dar uma olhada Lá tem muitas compilações de muitos lances, muitos skills, dribles de Pro Evolution Soccer Então se inscreve lá no canal PESLEO, beleza? Que ele sim que fez e me disponibilizou esse vídeo para eu estar ilustrando os meus vídeos, ok? Então bora para a próxima notícia E qual será o conteúdo dela, pessoal? Por ela realmente ser uma DLC que já era para sair há um pouco de mais tempo Nós já sabemos basicamente tudo o que virá nela Porém tinha alguns rumores, se era sobre a atualização do Brasileirão Alguma nova fase do Campeonato Brasileiro Que eu irei sim esclarecer para vocês esses rumores Mas o que virá basicamente é tudo o que nós já esperávamos Sim, será mantida a DLC da Euro Então eles optaram sim por manter a DLC da Euro, né pessoal? Então a DLC 7.0 continuará sendo a da Euro Mesmo que o torneio na vida real seja adiado para o ano que vem Foi adiado a propósito, né pessoal? Então eles não optaram por adiar para o ano que vem E sim irá soltar na DLC 7.0 que sairá em junho Sim, então será a DLC da Euro Isso já é certeza absoluta E também, pessoal, como vocês sabem Eles ainda estão impossibilitados de poder trabalhar nessa próxima DLC Porque a quarentena lá no Japão foi estendida até o final de maio E eu acredito que após esse estendimento Tudo deve voltar normalmente por lá Então eu tenho certeza que a DLC já deve estar quase 100% pronta Então eles só irão realmente dar os retoques finais Para poder se liberar para todo mundo que possui o Pro Evolution Soccer, beleza? Então entre esses dias a certeza o game está saindo Com os mesmos conteúdos que eu já adiantei para vocês anteriormente Não virá nada muito diferente daquilo, né pessoal? Agora realmente a dúvida fica se virá o Campeonato Brasileiro atualizado Se virá outros conteúdos que se diferem do Campeonato Brasileiro Bom, pessoal, quem acompanhou sim o Futebol de Casa Que é um torneio de Pro Evolution Soccer Que esteve rolando nos canais do Globo Esporte e também no Sport TV Muitas pessoas notaram que o narrador a todo momento falava Que no próximo Data Pack Os times brasileiros seriam atualizados por parte da Konami, né pessoal? E muitas pessoas observaram isso E vieram sim me mandar através do meu Instagram e do meu Facebook Então eu observei isso, pude fazer algumas pesquisas E infelizmente as notícias não são positivas Como vocês sabem, os narradores que estavam se narrando o torneio Eles são simplesmente funcionários da Globo Então eles não têm notícias de dentro da Konami Então mesmo que ele falou que teremos sim as transferências atualizadas Ele não sabe, né cara? Infelizmente ele não tem como falar o que acontecerá de fato, né pessoal? Porque ele não tem acesso à parte de dentro da Konami Ele é só um funcionário da Globo que estava se narrando o torneio, né? Que eles promoveram junto com os jogadores do Campeonato Brasileiro Inclusive o youtuber Mupro também esteve à frente, né? Da transmissão junto com o narrador, né pessoal? Então eu tenho certeza que muitas pessoas viram, né? Muitas pessoas que só gostam de Pro Evolution Soccer Viram esses pronunciamentos e ele falou diversas vezes Que o brasileiro não seria atualizado e vieram sem me perguntar Então após ver tudo isso eu fiz as pesquisas sim E as notícias não são muito positivas Independentemente se ele falou ou não, né pessoal? Isso provavelmente não faria muita diferença Mas infelizmente soubemos, né? Que isso não acontecerá Sim pessoal, tivemos informações de que infelizmente Os times brasileiros não serão atualizados na DLC 7.0 Eles já vêm de algumas DLCs, de algumas atualizações Que eles sim estão precisando urgentemente de uma mudança De uma melhoria e sim de uma atualização Tem muitas equipes que ainda assim se encontram muito antigas, né cara? Então a esperança realmente ficava por conta da DLC 7.0 Realmente por ser a última do PS 2020 E realmente devido também o brasileiro não ser atualizado Na atualização semanal como são as outras equipes da Europa Então a única esperança realmente seria por conta da DLC 7.0 E infelizmente as informações que temos até o momento É que isso não acontecerá Seria realmente uma DLC 100% voltada para a Eurocopa Então não irá incluir outras coisas além realmente do torneio europeu Então coisas como o brasileirão não devem sofrer muitos ajustes Realmente se talvez for realmente pra sonhar alto Talvez recebemos uma ou duas faces Isso diria pra vocês que no máximo o conteúdo do campeonato brasileiro Deve se bastar a isso Pessoal, acho que não terá coisas muito absurdas Como já não recebemos nas últimas atualizações Então a DLC 7.0 só realmente será mais uma Para nós recebermos e pra nós jogarmos, né pessoal? Então infelizmente não teremos muitos conteúdos Para o campeonato brasileiro Tanto Série A quanto Série B E sim pessoal, além disso também já tivemos alguns problemas Já confirmados que serão alterados, né pessoal? Na DLC 7.0 Essa informação saiu, essa nota oficial que a Konami liberou Saiu no último dia 14 de maio Então há 3 dias atrás tivemos essa nota sendo liberada Pelo menos do dia que eu estou gravando esse vídeo, né pessoal? E tivemos alguns problemas já confirmados Que serão corrigidos já na próxima atualização E vocês já estão aí na tela E eu vou ler rapidamente com vocês E vou tentar explicar um pouco Que estamos cientes de que alguns usuários estão com o seguinte problema Partidas Que é um problema que ocorre nas partidas, pessoal É um problema que às vezes fazia com que passes altos dados Com o medidor de força cheio Saíssem fracos ao usar controles manuais Então alguns jogadores que os usam sim Costumam usar controles manuais para jogar o pass Davam sim um passo com um pouco de mais força E os passes saiam fracos, né cara? Isso já ocorria com uma certa frequência Então esse será um problema que será corrigido na DLC 7.0 My Club também é um problema que faz com que os valores incorretos De força do time sejam exibidos na lista de jogadores De todos os times que tenham jogadores da série Jogarida Histórica O problema é causado ao usar um time no matchday Que não combine com o seu time de base Então sim, esses outros problemas também serão corrigidos na DLC 7.0 Também uma observação é que os valores de força do time incorreto São exibidos apenas na lista de jogadores do matchday Para ver os valores corretos, acesse a tela de gerenciamento do time Então vocês acertando a tela de gerenciamento Vocês já teriam acesso e já os valores corretos, né pessoal? Os valores corretos, esses problemas e outros que não são ditos nessa nota Também serão corrigidos, né pessoal? Temos uma correção planejada para uma atualização futura Pedimos desculpas pela inconveniência E a nota deles se encerra um assim É claro que essa atualização futura será a DLC 7.0, né pessoal? Então eu diria para vocês que o patch de jogabilidade se bastará Apenas alguns problemas corrigidos É claro que talvez mais alguns sejam corrigidos apenas desses, né pessoal? Esses foram os que até o momento foram divulgados serem corrigidos Mas alguns outros também devem sofrer ajustes Eu diria para vocês que mudanças de gameplay não podemos esperar nenhuma Realmente devido a todas as mudanças que eles devem fazer Estão realmente guardadas para já chegar no PS 2021 E nas últimas atualizações do jogo eles nunca costumam mexer tão gravemente assim na DLC Não diria apenas em jogabilidade, mas em todos os quesitos do game Todas as novidades que realmente são de impacto Eles sempre optam por incluir no próximo título, né pessoal? Ou seja, só no PS 2021 Caso uma nova liga, um novo estádio seja licenciado Obviamente eles irão optar por incluir no PS 2021, né pessoal? E não através de uma DLC gratuita para o PS 2020 Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo E vamos arrebentar de like aqui abaixo O retorno com algumas novidades oficiais sobre o DLC 7.0 E eu irei cobrir vocês de tudo o que virá Nessas atualizações que será a última do game, né pessoal? E é claro, também sobre o PS 2021 Então se você quer saber sobre tudo isso e muito mais sobre PS, FIFA Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nada, beleza? Eu fico indo por aqui, pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje E até a próxima e... Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri